Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje, antes de começar esse vídeo, eu quero relembrar vocês e falar um pouquinho da ABC. Pra quem não conhece, a ABC Games é uma plataforma de jogos online e ela tá com uma campanha mega especial pra gente faturar, ganhar dinheiro aí, sem precisar de fazer nenhum investimento inicial. Isso mesmo, você não vai precisar de investir em nada pra você começar a operar nessa plataforma. Aqui na ABC tem um programa de indicação e esse programa é muito especial, dá pra gente faturar bastante. Com o bando de indicação da ABC, assim que você se cadastra, que você clica nesse link aqui abaixo, usa também o meu código aí promocional pra vocês obterem vários benefícios legais. Quando você se cadastra no link aqui abaixo, você completa o seu cadastro, você já ganha R$5 aí na sua conta, então já entra R$5 pra você. E aí já entra a campanha com vídeo de ganho ilimitado aqui da ABC, gente. Aqui na plataforma vocês... Entra nesse link pra vocês entenderem mais. Vai estar explicando certinho aqui, mas em resumo pra vocês, assim que você cadastra, instantaneamente você já vai ganhar os R$5. Quando você convida os seus amigos e eles se cadastram e fazem todo o processo que você fez, você ganha mais R$5 aí na sua conta. E se caso seu amigo faça o primeiro depósito na plataforma, você ganha mais R$10. A cada amigo convidado aí você pode ganhar até R$15. Convida eles pra se cadastrar pelo seu link aí e dá pra vocês fazerem uma grana extra aí nesse fim de semana. Quando vocês entram e fazem todo o cadastro, você pode clicar aqui em reivindicar, que é pra concluir a confirmação da conta. Você já reivindica seus R$5 e dá pra vocês também pegarem o seu link pra convidar os amigos. Então clica aqui abaixo, não perde tempo. Bora convidar os amigos. Oi, gente. Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é vídeo de mês-versário, tá? Um vídeo diferente aí, né? De mês-versário, porque geralmente eu gravo mais hoje, eu tô bem na correria. Eu acabei de terminar uma live, então tô caçando o relógio, porque eu tava com ele no braço, né? Tava penicando, eu tirei. São 10h20 da noite, eu tô indo pra casa aí a minha correndo. Esse mês-versário não vai ter comidinha, nada antes. Vai ser só parabéns pra você ir comer bolo. Porque amanhã meu pai viaja à noite. Durante o dia daria pra fazer, mas o Paulo vai pedalar, então ele vai chegar à tarde. À noite meu pai vai cantar em Anápolis. Então são 160 quilômetros daqui. E pra segunda-feira o bolo já não dá mais, tá? Tá feio, tá velho. E também, né, vamos comemorar, porque já comprei ontem. Era pra ter comemorado ontem, mas ontem tava todo mundo exausto. E aí, acabei minha live agora. Começou 8 horas da noite e eu estou indo pra lá. Hoje até fiz uma produçãozinha melhor. Usei uma base da Shein, gente. Mara... Não. Eu tenho que mostrar pra vocês essas comprinhas que eu fiz. Maravilhosa. A base, gente, é incrível. Todas as maquiagens, isso aqui é da Shein, contorno da Shein... Não, é, contorno da Shein, blush da Shein, sombra do olho da Shein, sobrancelha da Shein. A única coisa que não é, é rímel. Estou indo com a roupa que eu finalizei a live mesmo. O gaelzinho está com a roupa porque eu mandei ele. Era um boy bonitinho, então. Está isso mesmo. Nossa, peraí que eu esqueci uma coisa. Estava esquecendo uma parte do topo de bolo que eu tive que deixar, tirar da geladeira... Tirar pra colocar ele na geladeira. Então, é engraçado, né? Esse é o último mês-versário. 11 meses. A gente começa sempre com muito cri-cri. Todo mundo arrumadinho, gaelzinho com roupinha diferenciada, roupinha nova. A gente está terminando ele com um boy que ele banhou. Seis horas da tarde. É o último mês-versário, né? A gente já está tudo cansado e já, assim, todo mês. Tipo, a mesma coisa do neto. Eu acho que eu nem fiz o de 11 meses. Eu acho que a gente esqueceu ou pulou, sei lá. Depois não dava tempo mais, já estava com um ano. Eu nem sei. Acho que do neto a gente faltou um. Do gael a gente também faltou um, mas a gente fez um topozinho de bolo com dois meses diferentes. Mas o do gael faltou no mês que a minha avó faleceu. Então, foi isso. O último mês-versário dele a gente fez com histórias da Bíblia. A gente fez... Começou com a Arca de Noé. No Natal a gente fez o nascimento de Jesus. E agora em abril foi a Páscoa que a gente está fazendo da ressurreição, né? Escrevi aqui a verdadeira Páscoa. Então, todos os meses aí teve história de Abraão, de Davi. Teve muitas histórias. Então, esse é o último mês-versário da Páscoa. Amor, a chave, por favor. Partiu a casa da minha mãe. O Paulo estava lá com os meninos. A gente passa guarda, né? Eles não podem ficar em casa. Então, comecei oito horas e os meninos estavam lá. Hoje minha mãe fez faxinha aqui em casa. Só está bem limpinho, tá? Ficou uma maravilha. E é isso, gente. Partiu. Bora, bora. O Neto está aqui. Eu quero o meu, eu quero o meu, eu quero o meu. Meu ex-versário. Oi, meu amor. Dá um oi. Fala assim, ó. Está joia? Neto. Fala aqui, ó. Está joia? Joia. Joia. É, da sua tia, né? Que bota as coisas no lugar. Cadê a Cristal? Fecha o portão, Cristal. Ó. Ai, que ninguém já está municinho. Cadê o meu ex-versaliano? Onde? 11 meses de pura gotozura. E agora o neném tá andando. Ih, não teve coragem não. Foi só porque eu falei. Que roupinha linda, meu filho. Pensei que nem servinha mais. Estava aqui na vovó. Ó, e o mês-versário de hoje tem feijoada. É legal. Você quer ganhar? E aí, azar? Joia? Ó, pessoal. Vou jantar. Falei pra vocês que esse mês-versário não tinha comidinha nem nada. Mas chegou que meu pai... Foi você, minha mãe? Minha mãe. Minha mãe fez uma feijoada. Eu gosto de feijoada. Eu não gosto, mas tá tão... Mas tá tão cheirosa, gente, que eu acabo a acabar comendo. E tem bastante linguiçinha. Já mostrei. Aqui, a delícia. E eu vou comer e depois a gente... Tá todo mundo comendo? Tem que comer já, Paty? Tá o Paulo, o Osvaldo também tá aqui, ó. Nosso companheiro de todas as horas. E daqui a pouco tem parabéns. Seu coração. Foi feliz. Que sofreu tão grande. Amor! Não faça o dedo. Meu filho, vem aqui, né? Neto, vem aqui, agora. Você tá me escutando? Você tá vendo isso daqui? Isso daqui que você fez é certo? Olha pra mim. Isso daqui que você fez é certo? Você sabe muito bem que a mãe fala Não faça o dedo no polo, Neto. Não faça o dedo no polo, Neto. Pra ver que você passou? Por quê? Você podia esperar pra comer o seu ganhame. É, é esperar. Não para, eu te repeti quando eu te falo. Para de repeti, come logo. A mamãe é só na hora que corta o bolo. Eu tô cansada de falar pra você todo o meu aniversário. Eu tenho que tomar cuidado pra você não pegar. Se você fizer isso no dia de aniversário de alguém, não tá de vergonha. Estragando o bolo dos outros. Aqui é do Gabriel, mas e se fosse de outra criança? Não pode fazer isso em lugar nenhum. Nem aqui, nem lá fora. Isso é nojento, enfiar o dedo no bolo que todo mundo vai comigo. Isso é falta de respeito. Você é um garoto educado, não é? Uhum. Então, pra que fazer isso? Você vai colocar mais o dedo no ar, Neto? Não. É bom mesmo. Mas nem uma vez. Você tá escutando? Um pio? Nem um pio. Isso mesmo. Um pio, o rosto, não? Não. Não é mesmo. Quando eu cortar o seu pedacinho, você come, tá bom? Come. Tá bom. Vamos trabalhar com o de papai pra limpar o seu rosto. Papai, limpa o rosto dele. O rostinho do Neto. Não. Já tinha uns dois meus versários que o Neto não colocava o dedo no bolo. Não, tinha uns três. Eu vou fazer. É, mas na hora de cortar pra você, né? Não, tá aqui. Isso, você pode ficar aí. Você vai tirar foto? Eu vou. Uhum. Então tá bom. Vamos mandar parabéns? Então tá bom. Mas não pode colocar o dedo no bolo, né? Tá, tá, tem. Ih, tá. Felicidade. Muitos anos de vida. Isso mesmo. Deixa eu ver, gente, se não fica muito feio aqui. Acho que não. Chama minha mãe. Ela tá assistindo sério. Eu vou tentar lá com ela. Gente, eu sinto parabéns. Que chão. Muitos anos de vida. Que chão. Que chão. Que chão. Eu vou tentar mais ênulo. Vamos fazer o dedo pela ê. Êêêê. Êêêêê. Vai lá. Vai lá. Vai lá, minha mãe. Vai lá. Êêêê. Vamos lá. Que chão. Vamos lá. Êêêêêêêêêêê. Mãa, mãa, mãa. Mãa, mãa. Que chão. Que gostoso que Deus me deu! Cristal! 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 Antes de a gente comer o bolo, me lembra que você falou uma ceninha? Tô, pode fazer uma ceninha agora. Fia! 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 Não, Bárbara, vai com essa cara a ver, vai tirar foto. Não tem coisa. Vem o testão. Anja, Bárbara. Vamos! 11 horas da noite e a secretaria toda... Ah, não, vai ver isso aqui. É a Bárbara fazendo essa bagunça aí. Tem que ter coração. Vamos lá. É o último. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem. Vem, mamãe. Vem! Abenço a você Nesta data querida Muitas felices e jantes Muito claro que digite Que o Senhor te abençoe E se despertando em tarde Muitos anos de vida Muitas felizes em tarde E o rei E o rei E o rei E o rei Eu posso tivar uma foto Ni nós vamos comer? Tira a foto Ela tem umas duas vezes Nós não vamos tirar a foto Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Vem cá! Não, não, não! Não, não, não! Leva pra mamãe! Leva pra mamãe! Leva pra mamãe! Leva pra mamãe! Tem que ser devagar! Calma! Por que você quer ir nessa pressa? Você não começou? Não! Você não começou? Não! Você não chegou? Não, não, não! O que? Quer ir atrás do pão! Já quer correr? Igual! Hoje foi o dia oficial! Antes foi o dia oficial! Ó! Hoje é oficial já! Ó! 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 Vai levar! Ele quer ir atrás do antes disso foi só facinho! Hoje tá andando! Ele quer ir atrás do antes! Ele quer ir atrás do antes e vai! 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 É! Vai lá! Vem papai! 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 Ó! Nem senta! Ó, 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 você também é sozinha Ó, ó, ó Ó, ó Coisas que acontecem só em casa de vó, tá, gente? É só o meu adeus Porque lá em casa não acontece isso, não Neto não fuçava, gente, treina minha vó tudo baixinho, decoraçãozinha E tá com o bugigangue, né? Desde o bugigangue, não o chique É, esses bugiganguinhas, essas coisinhas pequenininhas, decoraçãozinha É, esses dois coisinhas que ficam com a estrenheira, eles não pegaram nada Neto vai chegar com um carro, vocês aí, e na frente, não Neto, não choca Neto, não choca Tá escutando? Aqui tem espátio, entendeu? Deixa eu estampar, hoje é espalhoso Olha, eu achei, eu tirei essa, essa barulha demais A hora que ela chegou, pera o que eu esqueci, fez pra arrumar a nossa carne Nossa, essa brunhante Vai, vai É, vovô! Ah, é o papai Neto Fala aqui no meu vídeo aqui, ó, vem cá Qual que é seu nome? Mãe Neto O Emerson? Mãe Caixa Mãe Caixa Mãe Caixa Neto Mãe Caixa Neto O Emerson Neto Fala pra ela assim, o Emerson Neto Não, fala Ah, então tá, eu não, só você, fala Como que é o nome da mamãe? Não, 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 não Ih, já cansou, não perguntou tanto? Não quer mãe não Ah, ele quer falar aqui, o Ju, a Ju Netinho Que é Nina Neto? Não, Nini Fala de novo Não, Nini Não, Nini não Eu disse que não é Nini Qual que é meu nome? Olha o nome da Lola Hã? Olha o nome da Lola Não Não quer falar não, quer falar? Oh Qual que é o nome do papai, Neto? Palio Palio? É o Palio Tá bom E a mamãe é? Não Não? E o neném? É Não, não, ninguém Tem sim, eu falei só na casa da sua mãe Você tá dando mamadinha escondidinha? Você não é bebê não, se ela é Loli Eu não sou Loli Não, é Loli? Você não é o rapazinho? Tira esse bico, éca, tá sujo O dente sai pra folha O dente vai sair pra folha Olha o outro, querendo subir Olha o que o irmão tá aprontando pra fazer também Aprendendo Professor, o melhor professor dele é o mestre Olha aí, Gael, seu professor ensinado? Eu tinha a Amanda como professora, o que eu aprendi, mãe? De rodar a cabeça Nossa, você lembra da mulher? Conta, mãe Ela tem probleminha também? Falei, não, ela tá fazendo é graça Fora, Angela, fora Enquanto a mulher não foi embora, você não parou Tava imitando a minha irmã, mãe A Amanda rodava a cabeça A anjo Aí a mulher foi a Lúcia Ela também tem probleminha? A gente sabe Eu falei, não, ela tá fazendo é graça Probleminha dobrada? Anjo, enquanto a mulher não foi embora, você não parou Eu lembro disso Você falava, você não falou Eu não falei, eu fiquei fazendo Na orelha Quando a Amanda fazia, você ficava também assim Foi embora que você falou Eu falei, mata a gente Eu tô babando O seu espinho fazia isso, você corta Ai, gente, o exemplo que eu tinha era a Amanda Eu fazia o que ela fazia Mas era de graça mesmo, aí, nesse dia Não, mãe Nesse dia você ficou o dia inteiro e me pôr nela Eu acho que você quis, Tati Sei lá, irmã E eu era pequenininha também É, acho que a irmã Você queria, né, amor? Passou o dia inteiro fazendo mesmo A cara do meu pai Pô, a prima dobrada Paulo Gente, toda vez que eu venho pra cá Esse aqui, ó Vocês estão vendo uma luzinha no escuro? Porque ele, quando ele acaba o... Como é que fala, amor? Falei, peraí, meu amorzinho Como você acaba o seu potinho, né? Tipo, como é que é? Seu negócio social Sua bateria social Você se esconde na rede E aí, ele me chama E eu não vou Mas eu tava comendo na hora que você me chamou E aí, depois, eu fico Tenho que chamar ele um milhão de vezes Ele só veio porque eu tava gravando Vamos que eu tenho que gravar, amor Amanhã eu vou gravar amanhã Amanhã eu não invento essa moda Era folga dele, mas ele... Ah, eu não vou trocar de manhã Ofereceu o serviço É, eu não vou trocar de manhã Não vou, não vou, não vou trabalhar Você que quis, Paulo? Que tipo? Você já ficou insistindo pra você trabalhar amanhã? Pega os 30 ali, já Não tem a Júlia não, olha A Júlia Tá aparecendo mesmo Esse aqui tá aparecendo Esse aqui A Júlia Esse Júlia aqui Esse Júlia aqui Aquele Júlia lá Olha a mamãe, olha a mamãe Olha a mamãe Olha a sua mamãe, ó Nossa, como ela é linda Olha, gente Olha que gracinha Ali sua mãe, ó Nossa, mãe, ela é muito bonitinha Olha o rostinho, ó Seu rostinho era redondo Era igual a da barca Igual do netinho mesmo E o nariz de tomada? Aham Olha o nariz, parecia uma tomadinha Aqui Olha o Gael aqui, ó Olha o Gael, calma Olha o Gael mesmo Olha o Gael Porque é a Cristal Cristal E Bibi Não pode A Bibi também Olha que coisa mais linda A Bibi era uma princesa Vou colocar aqui Ela Não pode Não, pai Deixa os carrinhos aqui Os carrinhos da cá do vovô Vamos Tá bom Chega, chega, gente Vamos Adios Ela é lanha Nhanha Anhanha Nossa, dói, viu Dói Ele quebrou minha unha, Paula Ele bordeu que quebrou minha unha Olha a mamãe Olha a lanha Olha a lanha Olha a lanha Pessoal, a gente tá finalizando o vídeo agora Esse gorritinho aqui Não deixou finalizar o vídeo Nosso Deus Quase que eu não dei conta de deixar esse vídeo Pra vocês Que ele não deixa Que é vencível do papai, né Acabou de tomar uma quietinha de agora Chorou Tomou um banho Mas pessoal, o vídeo foi esse Se você gostou Eu sempre falo aqui, né Deixa o seu joinha Se inscreva no canal Se você não é inscrito E ativa o sininho Pra chegar toda a notificação Quando a gente liberar um vídeo novo E não esquece de seguir a gente no Instagram Eu vou estar deixando aqui embaixo pra vocês Por lá você acompanha a gente no tempo real E fica mais ligadinho, né Nosso dia a dia Então é isso aí, gente Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau